Apareceu? Apareceu. Vou fazer uma introdução sua, Cris, para todo mundo. Para as pessoas saberem quem você é. Pessoal, a Cris é representante dos hotéis Bitcomber, na qual a Milésis, sua operadora, tem uma tarifa corda muito legal e muito competitiva. E a Milésis convidou a Cris para passar os detalhes mais a fundo sobre Maurícios e os hotéis Bitcomber. Porque Maurícios é um dos destinos daqueles paraísos de praia. Todo passageiro deseja esse barulho de fundo. Tem alguém, a maioria está com... Acho que está com o microfone ligado, porque tem uma criança falando, depois tem... Acho que agora foi. Eu acho que agora está. Agora foi. Muito bem. Então, é importante, porque são três destinos principais que têm muita demanda de casal em lua de mel, de viagens românticas. Maurícios, Seixas e Maldivas. E está surgindo um quarto agora, que é lá em Moçambique, que é Zanzibar. Então, nós temos aí esses quatro destinos que têm cada vez mais procura por viagens. Então, nada melhor do que a gente se capacitar sobre esses hotéis para a gente saber o que vende, saber o que está oferecendo. E eu já estive nos hotéis Bitcomber, que é uma das vezes social. A gente se apura a África. Todas vezes se eu pura a África, o telefone vai fazer isso. Pera, Olinda. Tem que ir. Pessoal, vamos desligar os microfones. Essa bolinha é a última bolinha do canto esquerdo, que tem como se fosse um redondinho com traço. Vocês cliquem nesse traço para ele ficar vermelho. Dá para o microfone não ficar ativado, por favor. Já desconectei o teu, Olinda. Está tudo bem. Tem que ficar vermelho mesmo. Então, vamos lá. Então, Bitcomber e Les Maurícios. É importantíssimo. É um arquipélago. Então, agora eu vou deixar vocês com a Cris. Ela vai passar todas as informações. E com certeza vocês vão curtir muito essa apresentação. Ok? Com vocês, agora, Cristina. Bem, boa tarde a todos. A Miletsis é uma antiga policia da minha e acredito que seja uma das minhas melhores parteiras. É uma operadora que eu gosto muito e indico muito quando eu tenho alguma agência que me pergunta com quem trabalhar. E também acredito pelo jeito que eles trabalharem. As respostas são rápidas. Eles são muito profissionais. E estão constantemente fazendo treinamentos. Bem, os hotéis Bitcomber, eu acho que tem alguém que está com o microfone aberto também, o Alexandre. Os hotéis Bitcomber, eles têm um nome que é bem conhecido, Bitcomber, porque também tem em Miami, tem também lá no Tahiti. E não é a mesma coisa. Os Bitcomber Resorts and Hotels, eles pertencem a uma família, que é uma das famílias mais ricas de Maurícios. E eles estão... Tem hotel, oito hotéis em Maurícios e um hotel na França. Então, eu vou agora fazer uma pequena apresentação para vocês dos hotéis, falando um pouquinho deles. E depois eu vou também falar um pouco de Maurícios. Por que oferecer Maurícios para os seus clientes? Quando agora a Maldiva está muito na moda, Zanzibar, que fica na Tanzânia aqui, o Alexandre falou. Moçambique, Seychelles. A igreja de Maurícios é um arquipélago e ele é sensacional. Vocês não têm noção do que é e da delícia que é viajar para lá. Eu não sei porquê, Alexandre, toda vez que eu ponho tela cheia no WebEx, ele não vai. Ah, agora vai. Espera aí. Já foi. Já foi. Epa. Como é que eu faço para voltar? Ok. Agora foi. Então, a arte do bonito é o nosso logo e vocês vão entender porquê. Primeira coisa, como chegar em Maurícios e localização de Maurícios? Bem, vocês estão vendo aqui, saindo do Brasil, indo para a África do Sul e depois da África do Sul, pegando o segundo voo para uma mosquinha que fica aqui, perdida no Oceano Índico, do ladinho do ladinho de Madagascar. Eu hoje tive uma notícia muito triste, eu não sei se vocês já estão sabendo, que a South African Airways está totalmente falida e deve fechar as portas totalmente. Então, vão descontinuar todos os voos. Então, a forma de chegar, apesar de eles já não voarem mais para o Brasil, né? A gente estava ainda voando da África do Sul para Maurícios com a South African Airways. Então, agora não deve ter mais esses voos. E o único voo que vai ter vai ser via Air Maurícios e vocês voam do Brasil com a Latam para a África do Sul. Mas tem também outros meios de chegar em Maurícios. Você pode ir via Dubai, tem um A380. São dois voos por dia que aterrissam em Maurícios. Apesar da ilha ser pequena, tem uma pista que comporta o A380. Então, é uma experiência bem bacana para o cliente de vocês, né? Se vocês quiserem oferecer algo diferente. E também tem a possibilidade de ir via Europa. São voos mais longos, né? Do que ir com a Latam até a África do Sul, que são mais ou menos umas 9 horas de viagem. E depois, mais umas 3 horas e 15 para Maurícios. Nós temos oito hotéis para Maurícios. O primeiro lá de cima, o Royal Palm, ele é o Leading Hotels of the World. Ele também é Traveler Made. Ele é um dos melhores hotéis da ilha. Super privativo. É o hotel de celebridades. Nele já ficaram Lady Gaga, Matthew McConaughey, que é casado com aquela modelo brasileira. O presidente da França. Ele é um hotel muito exclusivo, onde tem também a possibilidade de chegar de helicóptero. Ele fica numa baía privativa só dele. E são 69 sujos. Depois, logo abaixo, nós temos a nossa coleção de 4 hotéis, 5 estrelas. O Dinarobi e o Paradis, eles ficam no sudoeste. Numa península que é só nossa. A península tem 150 hectares. Então, vocês vão ver, é um paraíso. Depois, no norte, pertinho do Royal Palm, vocês têm Corrish. E o Chandrani, ele é o único hotel que eu tenho na costa leste. E eu vou explicar para vocês por quê. Ele é o meu hotel 5 estrelas, All Include. E ele está atualmente sendo totalmente reformado. E se tudo der certo, se Deus quiser, ele vai reabrir em novembro. Assim, a gente espera, né? E nós temos logo abaixo os 3, 4 estrelas. O Victor, 4 estrelas superior. O Cananê, que fica numa península só dele. E o Montessor, que é o meu resort mais básico. Esses 3 hotéis também funcionam com All Include. Então, vamos lá. Maurícios. Isso aqui é a ilha principal da península, que também se chama Maurício. Ela é a única ilha onde tem hotéis. Tem outras ilhas que são habitadas. Tem, por exemplo, Rodrigues, que também faz parte. Mas não tem hotel, então não é visitado. A única ilha para onde se vai é a ilha de Maurícios, que também dá nome ao país. Vocês estão vendo todas essas bolinhas coloridas do lado esquerdo, do lado oeste? Esses são os meus hotéis. E eu só tenho um, que é a bolinha lilás, do lado leste. O lado leste, o que acontece? Ele está voltado para Sri Lanka, para as Maldivas, para Seychelles. Ele está voltado totalmente para o Oceano Índico. Então, em algumas épocas do ano, tem muito vento, chove muito, porque tem as nuções que acontecem na Índia, e esses ventos e essas chuvas vão descendo e chegam a atingir Maurícios. A gente tem uns pequenos anticiclones que acontecem na região. Isso normalmente é no mês de janeiro, fevereiro, mas não é todo ano que isso acontece, não. Tem ano que é muito fraco e nem chega a atingir a ilha de Maurício. Você tem no meio essa mancha branca, que é uma montanha. Essa montanha, o que acontece? Quando as chuvas vêm, elas batem na montanha, deságuam, e quando elas chegam do lado leste, a chuva já está bem fraquinha e, às vezes, nem chove. Por isso que nós temos sete hotéis do lado oeste e um hotel do lado leste. Essa família, ela era muito rica e, 60 anos atrás, ela comprou as melhores terras da ilha e as melhores praias, e vocês vão ver porquê. Pobluí, esse pontinho preto que vocês estão vendo também na costa oeste, é a capital, é uma capital super moderna, onde tem um porto, onde chegam vários cruzeiros, então vocês podem ter cruzeiro do Royal Caribbean, que chega em Pobluí. Então, é bem bacana. Você pode, inclusive, oferecer um pré ou um poste pra quem quiser embarcar no cruzeiro em Maurícios e fazer uma viagem linda. Eu recomendo muito. Vamos agora por Royal Palm. É o meu melhor hotel. Aqui está, essa baía que vocês estão vendo, ela é toda nossa. Vocês estão vendo aí o hotel. Esse é o hotel. Todas as suíte são para estimar. E vocês estão vendo que tem um monte de cabanas na praia. Cada suíte tem a sua cabana. Então, você não precisa acordar 5 horas da manhã, que nem você faz um cancún ou um sacana, pra correr pra praia e deixar uma toalha ou uma sacola vazia, porque você não vai ficar com um lugar na praia. Aqui, cada suíte tem a sua cabana. Nós temos um mordomo de praia e ele todo dia oferece uma água, ele oferece várias, aliás, águas minerais com gás ou sem gás, toalha. E essa praia, ela é toda nossa, totalmente privativa, e você não tem ninguém que vai e tem como chegar nela, porque o terreno nosso, ele é muito grande. Nós temos três praias, desculpe, três piscinas no nosso resort. Aqui tem duas piscinas, a outra, ela fica perto do restaurante principal, perto do bar. Essas piscinas, elas são aquecidas no final da tarde. E essa água que vocês estão vendo aí, vocês vão me dizer, ah, isso é Photoshop. Mas não é Photoshop, não. Isso é a cor da água mesmo, porque nós estamos no Oceano Índico. O Royal Palmin, na pergunta aí, não tem Ola Inclusive, tá? Ele é só Alacarte. Eu só tenho quatro hotéis que são Ola Inclusive, os três que são quatro estrelas, e o Xandrani, que fica no lado leste da ilha, tá? Todos os outros são meia pensão ou café da manhã. Então, esse aqui é meia pensão, ele é super luxo, tudo é Alacarte, inclusive o café da manhã. Então, eu estava falando da água, né? É essa água, nessa cor mesmo, que nem tem nas Maldivas, porque a gente está no mesmo Oceano. Então, tem também corais maravilhosos, água quentinha, transparente, é isso. A única diferença minha das Ilhas Maurícios com Maldivas é que eu não tenho Bangalô sobre as águas. E por que eu não tenho Bangalô sobre as águas? Porque o governo de Maurícios protege os corais que tem na região. Só para vocês saberem, a minha filha é bióloga marinha, ela estudou, se formou na Austrália, e ela me diz, mãe, a maioria dos corais nas Maldivas estão mortos. Eles são aqueles corais brancos, isso quer dizer que o coral já está morto. Ele não é coral vivo, porque tem muito jet ski para lá e para cá, muitos resorts, muitas ilhas, e isso está afetando muito o mar naquela região. Então, para isso não acontecer aqui, em Maurícios, a gente protege e não tem Bangalô sobre as águas. Aqui é o bar principal, onde são servidos drinks de tudo que é tipo, é bem gostoso, e à noite tem um piano bar, ou às vezes um saxofonista, assim, eles fazem um happy hour, é delicioso. Essa é uma das suítes, essa é a Tropical Suítes, vocês estão vendo o look do hotel, ele é super bonito, moderno, cada suíte é mais bonita que a outra, e vocês estão vendo, todas elas têm varanda, e você pode pedir o café da manhã na varanda, sem custo adicional de manhã. É maravilhoso, e o teu cliente, quando ele chegar no Royal Palm, ele vai obrigatoriamente ganhar uma garrafa de champanhe francesa, é um mimo que o hotel entrega para seu hóspede, e todos eles ganham, porque a gente tem toda a produção de uma champanhe da França para todos os hotéis de Bitcomba, então você pode tomar champanhe francês, inclusive, é um dos mimos oferecidos para os casais em lua de mel também. Aqui é a nossa Royal Suite, a suíte que tem uma piscina privativa, essa aqui para casais em lua de mel, ou um casal que quer gastar um pouquinho mais, é maravilhosa. Nós temos o nosso restaurante principal, onde é servido o café da manhã e jantar, e você tem o cardápio sensacional, porque o nosso cozinheiro, ele é um courrier de France. O que isso quer dizer? Que ele é um dos melhores cozinheiros da França. Ele já trabalhou em restaurante com três estrelas Michelin, então ele é um super mega blaster, chefe, e o que você vai comer de gastronomia é sensacional. O café da manhã também, a la carte, é incrível com tudo que eles oferecem. Nós temos o nosso restaurante italiano, que ele tem esse lookzinho meio capri, e você tem o chefe que vai na mesa todo dia, ele fala com você, ele te diz, olha, estamos com umas lulas fresquinhas. Oi, tem alguém aí que está falando. Oi, tem alguém que está falando. Eu queria mais do novo ainda. Oi, Oi. Aí, nós temos, aí ele vai à mesa, ele oferece diversas coisas, que você pode escolher, inclusive, também comida vegetariana. Se a pessoa ficar hospedada nesse hotel, eu recomendo vocês mandarem sempre as restrições alimentares, o que ele gosta, o frigobar está incluído, então você vai dizer, meu cliente só toma Red Bull, então nós vamos encher o frigobar dele de Red Bull. Então, tudo é muito personalizado. E tem comida vegana também. Esse é o restaurante da praia, olha que charme com essa toalha na cadeira. Então, você pode sair da praia, botar uma saída de praia e almoçar. É uma delícia também, cardápio de alta gastronomia, delicioso, fresco, maravilhoso. E nós temos também, toda semana, uma vez por semana, a gente faz um barbecue na praia, onde todos os hóspedes podem interagir. Eu recomendo muito, quando você oferecer os hotéis de escombra, sempre oferecer a meia pensão, para ter os jantares incluídos, porque vale muito a pena. É sensacional. Nós temos o spa também, o spa do Royal Palm, ele é um leading spa of the world, então ele está entre os melhores spas do mundo. E a gente também faz o nosso produto, nós temos um produto que se chama Be Beautiful, que toda vez que eu levo um fan trip, todo mundo fica, ai Cris, consegue pra mim? Ai Cris, eu quero! Porque é maravilhoso. E os nossos amenities também, são enormes, todo mundo quer levar embora, sabonete tem tamanho de sabonete, não é aquela coisa toda pequenininha, e isso em todos os nossos hotéis. Outra coisa também que a gente se distingue, de todas as redes do mundo, é que nós oferecemos todos os esportes aquáticos, inclusive os motorizados. ninguém paga nada extra, o teu cliente, ele pode andar de esquina o tipo o dia inteiro, se ele quiser, se você quiser sair de lancha pra fazer snorkel, você vai no Boat House, que tem cabo hotel, todos os meus oito hotéis aparecem nisso. Você vai e você reserva, olha, às três horas da tarde, eu vou querer sair com a minha família, pra fazer snorkel, e você vai às três e sai de lancha com marinheiro pra fazer snorkel. Então, assim, é considerado o maior clube aquático no Hemisfério Sul. Nós temos todos os hotéis, oferecem tudo, é sensacional. E no Royal Palm, a gente tem uma mega lancha, essa é paga, a um custo adicional, você pode sair nessa mega lancha, passar o dia fora, passeando, com coquetel, comida a bordo, bebida, tudo. Se você tiver um cliente que queira fazer isso, a gente tem um custo que a gente envia. Mas é uma lancha enorme. Eu acho que é um, se eu não me engano, é um 45 pés, alguma coisa assim. Nós também temos kit club. Todos os nossos hotéis têm kit club. E uma coisa que sempre me deixou assim, estar recida, é o que eles oferecem para as crianças. Os kit club são lindos, todos arrumadinhos, tem para-sol pequenininho, tem espreguiçadeira pequenininha, eles fazem um monte de atividade. E o que eles também fazem, que eu acho que é uma coisa muito inteligente, é que o kit club, ele nunca está do lado onde os adultos ficam. Ele sempre está um pouquinho afastado, ou quando eles fazem alguma atividade na praia, eles também fazem essa atividade um pouquinho afastada. Porque tem casais que não querem estar com barulho de criança, que querem relaxar. Alguns dos meus hotéis têm áreas só para vir, se eu vou falar disso daqui a pouco. Agora nós vamos para o sul da ilha, o sul do oeste. Nós vamos para o Dinarobi. O Dinarobi e o Parravi são dois hotéis que ficam lado a lado. O Alexandre ficou no Parravi. São hotéis lindos os dois. O Dinarobi é um hotel um pouquinho mais zen. Ele é um hotel mais tranquilo, super bonito. Ele é todo em meia lua. E aqui está a península onde ele fica. Vocês estão vendo essa península inteira? Ela pertence aos Bitconda. Então, quem vai para Maurício? Eles querem estar numa praia de sete quilômetros. Entendeu? As outras cadeias, eu não vou falar, não vou mencionar nome nenhum, mas as outras cadeias, que também tem algumas cadeias que estão em Maurícios, elas não oferecem o que a gente oferece. Primeiro, porque a maioria está do lado leste. Então, tem épocas do ano que tem que tomar cuidado quando vender, porque vai ventar muito. Então, tem que sempre verificar de que lado da ilha o hotel está localizado. Outra coisa, a gente é dono de terras gigantes. Aqui são 150 hectares. Eu tenho um golfe de 18 buracos, que é só meu. E vocês estão vendo essa montanha? Essa montanha é o símbolo de Maurício. Essa península se chama Península Lenovna. M-O-R-N-E. E essa montanha é tombada, ela é patrimônio da Unísio. E ela tem uma história muito triste, porque a ilha de Maurício, ela foi coletiva portuguesa. Então, você tem pessoas que falam português. É bem bacana, com aquele status de português. Nós temos a Moturko, que é a maior DMC da ilha, também receita ao Bitkomber. É o receptivo com o qual a Milésios também trabalha. Então, eles têm guias que falam português. Depois, ela foi colônia holandesa. Então, o que os holandeses fizeram? Eles trouxeram cana-de-açúcar para a ilha. Então, a ilha produz muito açúcar. E depois dos holandeses, ela foi colônia francesa. E os franceses, o que eles gostam? Eles gostam de beber, né? Qual é o francês que não gosta de beber? Então, o que eles fizeram? Eles transformaram a cana em rum. Então, nós temos maravilhosas destilarias de rum na ilha, que vale muito a pena visitar. Inclusive, uma das mais bonitas também pertence à cadeia Bitkomber. Então, vocês estão vendo que a gente é meio que dono um pouquinho de tudo. A gente também tem um restaurante sensacional, que fica numa montanha com uma vista linda. A gente também é dono da Hertz, o que faz que alugar carro com a gente também é bem fácil. E esse hotel, vocês estão vendo ali no fundo, tem um negocinho que dá para ver como se fosse um hotel. Esse é o de Narobi. E esse que está aqui na ponta é o Paradi. Aqui é a piscina principal do Narobi. Lá na ponta é o Paradi. Vocês estão vendo sete quilômetros de praia de areia linda. E outra coisa, não tem nenhum vendedor ambulante que vai vir incomodar o teu hóspede, porque ele não tem como chegar nas nossas praias. As nossas praias são quase todas privativas, né? Eu diria até todas privativas, porque os nossos terrenos são muito grandes e para você entrar no terreno do hotel, você tem que passar por um portão e você precisa se identificar e só entra quem está hospedado no hotel. Então, você está vendo essa praia, tem finais de tarde, que é isso mesmo. Não tem ninguém, porque a maioria está passeando pela ilha, ou está na piscina, ou está na sua piscininha, porque vocês vão ver, esse hotel tem, são seis piscinas ao todo, porque ele é todo em meia-lua e vocês vão ver uma meia-lua. Isso aqui é a piscina principal. Aqui vocês têm um dos quartos, os quartos são enormes, bem traiano, bem gostoso. Tem alguém que está aí com o microfone. Você tem suítes também, que são enormes. É incrível. O club, o que é o club? O club é, vocês sabem aqueles hotéis que tem aquele andado executivo que você paga um extrazinho. Em alguns hotéis é 80 dólares, em outros é 100, em outros é até um pouquinho menos. E você tem direito a um check-in privativo e durante o dia inteiro é servido comidinhas, bilisquetes, bebidas, drinks, sucos. Então, nós também temos... Eu diria que a City Club é a melhor opção para quem tem filho adolescente, famílias com filho adolescente. Por quê? Porque adolescente é meio chato, né? Está sempre... Mãe, estou com fome. Mãe, estou com sede. Mãe, estou com fome. O dia inteiro. Então, o que você faz? Manda ele lá para o club que ele vai lá e lá ele vai encontrar tudo. Então, é uma opção bem bacana. Nós temos duas vilas no Dinarobim. As vilas são lindas, com piscina privativa, pé na areia. Você pode pedir para o chefe cozinhar na sua vila, um valorzinho adicional bem módico, é bem pouquinho. E você pode também fazer uma lista de supermercado que eles providenciam. Você pode pedir o café da manhã na sua vila. Isso aqui é sensacional para quem quer viajar com a família, né? Levar uma babá, uma avó. E ficar aí na vila com três quartos é sensacional. Olha só que bonita que é a vila. Nós temos aqui duas no Dinarobim e no Parradim nós temos treze. Treze vilas. Esse é o restaurante. No Dinarobim eu tenho quatro restaurantes. Então, você tem o restaurante da praia, restaurante asiático. Agora nós vamos mostrar um pouquinho das Zen Suites. O que é a Zen Suites? A Zen Suites é a área só para adultos que eu tenho dentro desse hotel. Olha só, essa aqui é a área que eu tenho chegando vai ter uma... vai ter como se fosse um canal que divide entre o Dinarobim, a praia do Dinarobim e a praia do Parradim. Então, você a último meia-lua a última meia-lua com a piscina no meio vocês vão ver como é que ela é daqui a piscina na próxima foto é só para adultos. Então, você tem esse espaço que é só para adultos. Olha que demais que é. Está vendo? Nós temos cinco meias-luas iguais a essa e a última ela fica de frente para a piscina principal. então, vocês estão vendo as construções de volta, né? É uma delícia você tem serviço de piscina aí você tem o serviço de bar também com esse bar que é só para adultos. Então, você pode para a lua de mel isso é sensacional e essas bebidas estão incluídas. Olha só tudo que está incluído é uma área só para adultos. o acesso ao clube também serviço de piscina uma cabana de praia só para você Wi-Fi na praia aliás, esse Wi-Fi na praia eu nem quis falar porque o Wi-Fi todos os hotéis tem Wi-Fi em tudo que é lugar de graça. Toalhas e uma garrafa de água mineral também na praia todo dia e uma seleção de drinks sem custo também servido no bar da praia. Então, para fazer um happy hour uma delícia ver o pôr do sol é sensacional e eles fazem uma atividade sempre. Tem alguém dançando a cega que é a dança típica de Maurício super bonita ou alguém tocando um saxofone ou algum DJ no pôr do sol dependendo do dia tem que ter alguma coisinha mas nada que incomode não é nada de um volume absurdo é tudo super chique é muito muito bacana. e esse é o restaurante italiano e aqui nós temos o spa todos os nossos resortes tem spa todos eles tem altos tratamentos os spas são lindos e os tratamentos são fantásticos você tem todo tipo de tratamento que você pode sonhar desde massagem de bale a massagem não sei urbésica a massagem sueca a limpeza de pele tudo é fantástico e tudo o hotel fornece claro a um custo adicional e agora nós vamos para o paradis o paradis é esse que está aqui na ponta né então se você ficou no dinarubim e você quer visitar o paradis você pode você pode vir passar o dia inteiro no paradis ou o contrário você está no paradis e você quer ir para o dinarubim você pode você comprou a meia pensão você tem quatro restaurantes no dinarubim e quatro restaurantes no paradis você vai ter oito restaurantes à sua disposição para escolher para comer os restaurantes alacate você vai no seu conselho e você diz ah hoje eu quero jantar no restaurante asiático do dinarubim e você vai lá tem um carrinho de golfe e fica indo e vindo o dia inteiro entre os dois hotéis ninguém mais na ilha nenhuma outra cadeia oferece isso só os hotéis bitcompany então vocês estão vendo você pagou um hotel e você vai ter dois hotéis à tua disposição é sensacional aqui está a ponta da península onde está o o o o golfe então vocês estão vendo esse canal é o que divide os dois hotéis o terreno dos dois hotéis e tem essa estradinha que vocês estão vendo que passa ali em cima de uma pontezinha em cima do canal e por aí fica indo e vindo o o carrinho de golfe na esquerda logo embaixo aqui da foto vocês estão vendo duas piscinas essas são as duas vilas do dinarubim e lá depois passando o canal você tem as três vilas que ficam pé na areia e claro depois tem as suítes com os quartos suítes para a família tem todo tipo de quartos aqui o famadir ele foi todo reformado nosso restaurante na praia super charmoso as suítes são super modernas essa aqui é a nossa suíte entry level super gostosa você tem com varanda é uma delícia aqui está uma das vilas você tem carrinho de golfe e bicicletas na vila presidencial então você tem sim você tem transporte sim tem vários carrinhos de golfe que ficam indo e vindo que te levam para o quarto se você não quiser andar mas assim é lindo os jardins são lindos então vale muito a pena passear pelos riscos mas tem um monte de carrinho de golfe tá e você não pode não precisa ficar esperando tem surf nessa área sim essa é a região onde tem surf inclusive o sul da ilha de Maurícios é considerado o segundo melhor ponto de kitesurf do mundo tá é considerado melhor melhor kitesurf alguém sabe aí qual é o primeiro kitesurf primeiro tá no Brasil gente Jerico Aquara considerado um dos melhores de 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 kitesurf do mundo o segundo é Maurícios e o terceiro é também de uma cadeia de opés que eu já apresentei né os Viva que é na república dominicana exatamente você tá falando de surf sim tem surf tem aquela onda perfeita que o surfista adora a gente inclusive ajuda organiza leva o surfista pra onde tem a onda perfeita tudo é é organizado os hotéis inclusive também todos eles tem mergulho é a única coisa aqui não venta muito não você tem que ir não é na nossa praia que tem kitesurf é no sul é do outro lado tá então você tem que ser levado pra ir pra lá tá a onda ela não estoura na nossa frente não a gente aonde está localizado esses dois hotéis é lindo é uma água super tranquila azul turquesa aonde tem uma atividade que eu recomendo muito vocês oferecerem para o cliente que é a o mergulho com golfinhos selvagens gente é sensacional você acorda de manhã cedinho a motocor manda o carro pra te buscar né aí você vai pra um portinho você vai subir uma lancha e a lancha vai pra bem em frente aí da onde tá localizado os meus hotéis e você tem uns golfinhos selvagens que ficam dormindo nessa bahia e você vai ver eles nadando tem dias que já teve 150 tem dias que eu fui era uma coisa absurda de tanta gente quem tá dizendo aí que quer conhecer a gente tem também tarifa pra gente de viagem a gente faz muito fan trips não é Alexandre a gente tá pra organizar infelizmente essa porcaria desse coronavírus eu ia ter um fan trip agora em maio né então já não vou ter mais a gente participa todo ano da ALTM Latin America a feira aqui de Lucho em São Paulo quem tiver indo pra feira ano que vem a gente vai estar de novo esse ano a gente infelizmente a feira foi parcelada já são quatro horas da feira e assim a ilha vocês vão ver tem um monte de coisa pra se fazer e que é maravilhoso isso aqui é a frente da vila nós temos treze vilas né a presidencial mais doze todas elas são assim pé na areia com rede você pode pedir cheque pra cozinhar é incrível olha só o quarto um dos quartos que bonito e agora nós vamos de novo pro norte do ladinho do Royal Palm tem o Trubis isso aqui é a praia do Trubis nós temos dois quilômetros e meio de praia gente isso aqui é único outra coisa também sensacional desse resort é que a gente tem mais de cem piscinas aí vocês vão dizer gente que que é isso cem piscinas no hotel mas é porque nós temos suítes com piscina privativa nós temos vilinhas com piscina privativa nós temos piscinas espalhadas pela propriedade as piscinas principais é incrível e esse resort ele tem um ponto muito especial é que o jardim onde ele foi construído é um jardim que já existia há uns 40 anos atrás e tinha um hotel eles destruíram o hotel mantiveram o jardim então assim primeira vez que eu fui pra lá que eu levei um pan-trip as meninas na época tava aquela coisa de avatar né aí todo mundo ficava Cris você trouxe a gente pra avatar porque era tanta flor tanta borboleta que parecia que a gente tinha entrado dentro do 3D do filme avatar foi incrível mesmo e esse resort é lindo é um resort que vende muito pra casais em rua de mel por causa das suítes vocês vão ver das suítes com piscina privativa frente mar então o pôr do sol ele se põe bem em frente do hotel então isso também é um ponto positivo é lindo o pôr do sol a praia é sensacional dá pra correr na praia caminhar é maravilhoso e se você ficou no Dinarobinho ou no Farradi e você quer vir tudo ou bicho você pode vir passar o dia é mais ou menos uma hora uma hora e quinze de carro você atravessou a ilha de sul a norte aqui está uma das piscinas espalhadas que tem diversas assim espalhadas vocês estão vendo como é que a vegetação é bonita né tudo cheio de verde tudo super cuidado nós temos mais de seis mil funcionários na rede do desconto e os funcionários são super treinados porque nós também temos uma academia que se chama Beachcomber Academy aonde todos os funcionários estudam antes de trabalhar nas nossas propriedades então é assim um serviço impecável é tudo impecável você não vai ver um cigarro um papel um copo jogado nada é impressionante aqui está um dos quartos esse é com varanda todos eles né todos eles tem varanda mas não fica com varanda na língua de cima ou na língua de baixo sim a ilha as pessoas falam inglês francês e alguns falam português também mas o idioma principal da ilha é o francês mas todo mundo fala inglês por quê? porque a ilha também foi colônia inglesa e o que que os ingleses trouxeram para a ilha o chá então você tem altas fazendas de chá tem chá com coco chá com a melhor moeda para levar é o dólar ou o euro nós duas você troca no aeroporto ao chegar você pode trocar logo que você chegar e vale muito a pena porque a rupia ela está 35 agora deve estar uns 36 rupia para um dólar então assim se você pensar que você vai pegar um táxi digamos para ir de um hotel para outro e que esse só teste fica lado a lado por exemplo os quatro estrelas que eles estão um do ladinho do outro você vai precisar de um táxi você vai gastar umas 50 60 rupias que é o quê? um dólar e meio alguma coisa assim então é baratíssimo gente e lá também tem um supermercado na cidadezinha de Grombeck fica longe aqui no norte que é uma cidadezinha maravilhosa e você tem a gente chama de pequeno santropezinho parece um santropezinho é uma uma baiazinha super charmosa uma cidadezinha cheia de boutique de restaurante de baladinho e tem um supermercado que toda vez que eu vou eu tenho que levar todo mundo de supermercado porque todo mundo fica alucinado tem produtos da Austrália produtos da Nova Zelândia produtos da França produtos ingleses produtos indianos porque indianos porque a Índia também tem muito indiano que mora na época dos ingleses os ingleses trouxeram os indianos né para trabalharem nas fazendas e os indianos acabaram ficando e os ingleses se foram a ilha é independente ela é uma independente então mas você tem muito indiano que mora na ilha e você tem também alguns muçulmanos você tem muitos franceses alguns alguns igrejas que ainda permaneceram então você quando você está na cidade é engraçado você vai ver assim uma mesquita uma igreja católica e um templo indiano um do lado do outro aí você vê no domingo né tipo assim eu ia pra fui lá pra cidade eu passei as minhas férias lá então eu fiquei com os meus filhos e rodei tudo 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 aí a gente foi passar e o nome da cidadezinha depois vocês vão ver na apresentação o nome dela tá vocês vão poder ver aí a gente foi a gente foi pro centro né ali de Grand Bé se chama Grand Bé Grande Bahia a cidade Grand Bé em francês aí tinha um povo saindo do da igreja católica aí eles se encontraram com quem estava saindo da mesquita altos abraços aí andaram mais um pouquinho encontraram com os indianos saindo de sala e tudo aí ficou assim os católicos com os muçulmanos com os indianos tudo falando gesticulando todo mundo só assim é uma ilha muito pacífica é uma ilha maravilhosa que eu amo eu sempre brinco dizendo que se eu ganhasse na loteria eu queria ir pra lá comprar uma terrinha e estar lá passar os meus dias lá em Maurício porque é sensacional essa aqui é a suíte com piscina privativa olha que demais de frente pra praia essa aqui é a vilinha olha que lindo ser charmosa e nós temos no outro nós temos seis restaurantes cada um mais lindo que o outro a gente tem esse é o restaurante indiano nós temos restaurante tailandês restaurante cozinha mediterrânea restaurante italiano restaurante internacional de alta gastronomia francesa então assim a gente tem uma variedade por isso que eu recomendo comprar sempre a meia pensão durante o dia você pode passear pela ilha pode até comer em algum restaurantinho numa cidadezinha ou então levar um piqueniquezinho mas a noite eu recomendo comer nos restaurantes do hotel porque eles são sensacionais isso é ótimo pra lua de mel e vocês vão ver qual é o meu pacote de lua de mel porque ele é único também agora nós vamos ver o xandranha a gente só vai ver a península onde ele está localizado porque ele está sendo reformado então eu não tenho fotos dele nova mas é essa península aí toda essa península que vocês estão vendo aí com três praias isso pertence totalmente aos bitcumber então vocês estão vendo que eu tenho de terra e por que que eu tenho esse hotel é o único que eu tenho do lado leste porque eu tenho praias protegidas então se estiver ventando a minha praia eu posso trocar de praia eu tenho três praias diferentes cada uma mais linda que a outra agora estamos indo de novo lá para o norte o Victoria fica pertinho do Morris pertinho do Royal Palm pertinho do Camonier e do Morrisia todos os hotéis ficam no noroeste o Victoria ele é um quatro estrelas superior ele fica numa praia também que é assim segue a praia e vai seguindo e você chega na praia do Victoria areia fininha de frente tem um parque marinho maravilhoso é um resort que eu gosto muito é um quatro estrela tem quatro restaurantes e esse ele funciona em all inclusive também todos os esportes aquáticos incluído que clave o spa tudo que nem os outros esse é um pouquinho a cara dele ele tem mais estilo resortão mesmo ele é um dos únicos que você chega e você de longe já vê o mar quando você chega na entrada você tem quartos o meu quarto standard tem 60 metros quadrados tá então assim é incrível esse é um quatro estrela com 60 metros quadrados de quarto os quartos novinhos reformados olha que lindo eu tenho suíte a minha suíte familiar tem 120 metros quadrados então assim gente espaço que não falta né nós temos vários restaurantes esse é um dos meus prediletos lá do Victoria que é o de comida italiana você também pode sentar até na areia é uma delícia os restaurantes alacarte tem que ser reservado e você tem os bufês né todos os hotéis tem o bufê exceto o Royal Pop tá ele é o único porque ele é super luxo e não tem bufê agora os outros sete tem bufê você não precisa reservar pode tomar café da manhã almoçar e jantar no bufê mas se você quiser comer nos que são alacarte basta reservar todos eles estão incluídos na meia-versão o bar os bares maravilhosos aqui como funciona o sistema all inclusive você tem essa essa cabana que serve umas crepes no final da tarde para as crianças é uma delícia você tem o Kids Club esse Kids Club ele é na areia totalmente na areia então você tem sessão de cinema eles fazem um monte de coisas para as crianças e relembrando todos os esforços aquáticos incluídos também tem lancha tem pedalinho tem caiaque tem a hobby cat tudo e agora nós temos também nesse hotel um espaço que é só para adultos que se chama Victoria 4T são 40 suítes que ficam do lado do Victoria quem fica no Victoria não pode frequentar essa área mas quem está no Victoria 4T pode ir frequentar tudo do hotel é essa área essa construção são esses prédios então é uma área só para adultos com serviço de piscina tem um restaurante que é de carnes onde é servido o café da manhã e o jantar para adultos você tem a piscina só para adultos você tem snacks servidos no bar da piscina você tem o bar só para adultos e é uma experiência pé na areia porque nós temos também na frente o espaço que é só para esse lugar são suítes 40 suítes deliciosas todas elas com varanda o quarto banheirão com chuveiro e banheira aqui vocês têm a suíte no primeiro andar que tem que chamar e a suíte no térreo que a gente chama de suibar eu sempre brinco dizendo que a pessoa sai nadando para o bar enche a cara e volta flutuando eles estão nem 5 4 minutos distante um do outro é no mesmo terreno aqui vocês estão vendo a praia na frente onde tem a área da praia também é reservada só para esse espaço olha que charme que gostoso banheiro com banheira tudo bem grande bem amplo à noite eles fazem um boma sabe boma que nem tem na África do Sul dos Lodos eles também fazem uma fogueira aí sempre tem um DJ tocando uma música alguma coisa esse espaço ele é só para adultos então ele é perfeito para a lua de mel a gente também faz esses jantazinhos românticos está vendo pé na areia relax bem gostoso e agora nós vamos para o Cananier o Cananier ele está também numa península que é só dele ele é quatro estrelas ele é um dos riscos que eu mais gosto porque eu acho que ele é muito charmoso e ele tem uns pontos que é o único dele a localização dele é numa península que é histórica então vocês vão ver tem um tem uns canhões tem um farol antigo e tem um spa que fica dentro de uma fogueira que tem 200 anos esse spa é premiado e isso é um quatro estrelas gente eu passei minhas férias aí com os meus filhos eles amaram é assim é incrível é incrível todos eles cada um é mais bonito que o outro são super bem cuidados esse aqui está novinho ele foi todo reformado também olha só aqui vocês têm a foto da península vista de cima vocês estão vendo que ele também é construído em meia lua né então isso é uma eu acho que é uma fórmula que o arquiteto achou muito inteligente e muitos dos meus hotéis tem vários espaços que são assim o de Narumi o Tuobis o Cananier então você tem essa piscina principal e essa e há uma meia lua então você tem todos os volta você tem três três restaurantes nesse resort ele também funciona como hora inclusive os drinks as bebidas tudo está incluído é uma delícia eu tenho um restaurante Alacarte eu tenho que é esse que está bem ali na ponta que vocês estão vendo um seriado que parece assim três coisas juntas esse é o restaurante Alacarte eu tenho o buffet um restaurante italiano então é muito gostoso vale muito a pena e se você está no Cananier você pode ir lá no Victor Leá se você quiser jantar ah hoje eu quero jantar no Victor Leá é só ir no Conferme pois é eu quero morar lá sabia eu estou doida para morar em Maurício vocês não viram nada de Maurício é maravilhoso essa é a piscina principal não precisa de visto não precisa de nada para ir para Maurício nem para a África do Sul basta você embarcar aí foi tem que ter febre amarela febre amarela sim você tem que ter febre amarela e lá e o custo desses resorts é muito barato depois vocês podem pedir para o Alexandre e passar para vocês é muito muito barato e se você está no Cananier você pode ir no Victor Leá você pode ir nos quatro estrelas entre eles olha que lindo e isso aqui que vocês estão vendo à direita essa figueira é onde é o spa é o spa super bonito aqui o hotel todo novinho esse é o buffet principal o buffet é sensacional gente a gente tem até padaria então você come aquele croissant verdadeiro francês leve de massa folheada é assim você tem a ilha de pizza a ilha de massa o café da manhã é que ele vai aqui e olha a estação de frutos vai dizer isso aqui foi feito só para foto mas não é assim mesmo é incrível como ele põe como tudo é bonito tudo é caprichado é sensacional isso é ótimo para a família todos eles tem kids club e você não sabe o meu adolescente você sabe até quantos anos ele vai até 17 anos ok até 17 anos ele dorme no quarto sem pagar nada é incrível então pode indicar para criança é maravilhoso a gente tem muita família que faz esse é o restaurante aquele que eu disse que é a La Cate que fica lá na ponta vocês estão vendo aquela ilha lá na frente tem uma ilha essa ilha se chama Quangania ela também faz parte do aquipélago e é um ponto maravilhoso de mergulho como eu tinha falado que a minha filha ela é bióloga marina então a gente foi para lá e ela também é mergulhadora ela é dive master então ela ia mergulhar todo santo dia e eles me ajudaram ela para ficar para ficar ajudando nos mergulhos ela virou também professora lá isso aqui à direita vocês tem dá para ver um pouco do spa e a piscina principal o bar principal e agora olha os quartos esse quarto é incrível esse hotel é all inclusive os meus três quatro estrelas os três são all inclusive tá e o que vai de três a dezessete anos tá olha o quarto que demais todo moderninho eu tenho quarto de dois andares para a família uma escadinha então as crianças ficam em cima os pais embaixo é muito gostoso o quarto com varanda eu tenho um mini-golf tá vendo aquela ilha lá na frente aquela ilha que é aquela que eu falei na pandemia onde tem um mergulho excepcional fica pertinho então aí o cananê também tem mergulho todos os esportes aquáticos e turismo que nem hoje e aqui nós temos também no Victoria nós também temos no 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 RICER nós também temos que é o Team Club aqui tá dentro de um farol que tem mais de duzentos anos e o que que nós temos de legal nós temos um aplicativo que quando o adolescente chega no hotel ele pode baixar o aplicativo e ele pode falar com outros adolescentes que baixaram o aplicativo e interagir e agendar vamos jogar vamos fazer alguma coisa aqui tem outra salinha do lado onde tem computador aqui tem então assim eles não vão se sentir sozinhos é bem bacana o que eles inventaram e esse é o Team Club nós temos também o Team Club que é o manê esse aqui é o spa esse spa é premiado ele é lindo 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 dentro de uma cegueira aqui também tem aquelas coisas que também eles fazem lá nas malditas quantos hotéis fazem isso para você tirar uma foto no pôr do sol bonito aqui esse hotel ele é o único que você consegue ver o nascer e o pôr do sol de um lado e do outro é lindo e agora nós vamos para o Morriciá o Morriciá é o meu hotel mais básico ele fica do ladinho da cidade de um pé você pode ir a pé dois minutos a pé três minutos dependendo de como você anda mas você tem duas piscinas você tem dois restaurantes você tem o sistema hora inclusive também você tem uma boate você tem a praia essa prainha aí olha que charme e você a diária desse resort é um absurdo você não paga nenhuma posada em búzios tá com o sistema hora inclusive olha que linda a piscina ele foi todo reformadinho tá todo novinho uns quartinhos novos olha que sensacional aqui um quarto que você pode botar com criança né com a varanda você tem dois quartos comunicantes olha só que legal isso aqui é um quatro estrela basicão hein é assim uma tarifa que é surreal aí você tem a vista para a cidadezinha parece que é a baiazinha né da cidade você tem aulas de yoga isso na maioria dos meus resortes né você tem todos os esportes aquáticos incluídos aqui também os spa e aqui a apresentação dos hotéis agora tá aqui olha isso aqui é a cidadezinha algumas fotos né de grombé onde você tem a igrejinha você tem a baiazinha você pode sair de fato passear você tem aí um lugar onde você tem um monte de restaurantes baladinhas então vale então vale muito a pena quem ficar no noroeste tá do lado dessa cidadezinha eu gosto muito e brasileiro adora né por isso que eu fiquei no caminho ele tá cinco minutos da cidade de carro eu recomendo muito alugar um carro porque eu acho que a pessoa vai adorar passear por Maurício os Maurícios é cheio de cidadezinhas de cantinhos lindos visitar destilaria de rum visitar fazenda de chá e conhecer as diversas praias olha só isso aqui é Le Morne vocês estão vendo essa foto lá em cima isso aí todo mundo vê é como se fosse uma ilusão de ótica porque parece que tem uma cachoeira dentro do mar mas não é é como o mar se joga e é incrível tem os corais entendeu então isso aí a gente faz passeios de helicóptero também você tem praias lindas olha só que demais vocês estão vendo essa foto no meio essa ilhazinha flutuando isso aí são corais e só tem na em Maurício não tem mais lugar nenhum eles chamam de Crystal Rock é incrível você tem os golfinhos que vocês estão vendo abaixo você também pode sair pedir pra pescar você tem várias coisas aqui é Maegur que é uma outra cidadezinha onde tem um mercadão olha que chave você tem muita coisa legal vocês estão vendo esse pato assim meio um passarinho aí no meio nessas cestas isso é o Dodô o Dodô é o símbolo de Maurício ele é um pássaro que não existe mais porque os portugueses comeram tudo você tem muita coisa pra visitar na ilha é sensacional você tem Pointe au Piment que é outro lugar também onde tem mergulho muito bom olha que lindo que é essas praias então assim Maldivas é bacana mas eu vou dizer pra vocês eu já fui três vezes pra Maldivas e achei uma chatice porque o que que acontece você vai ficar numa ilhazinha minúscula se você não tiver sorte de ter escolhido o resort certo do teu cliente ele vai ter um restaurante que ele vai tomar café da manhã e sai jantar durante cinco no mesmo restaurante vocês viram aqui o que a gente oferece a água transparente que vem nas Maldivas é lindo fácil de se chegar muito mais perto do que Maldivas você vai pela África do Sul com a Latam e pega o voo da Airman ali são oito horas umas nove nove horas eu diria que dá umas onze horas e meia tá e o caso hotel é bom para um certo tipo de cliente dependendo também de quanto o cliente quer gastar mas eu diria que todos eles são sensacionais aqui tá se vocês precisarem de alguma coisa aqui tem o meu e-mail meu celular podem adicionar é um WhatsApp eu só vendo através de operadora tá então não adianta vocês chegarem ai Cris eu quero fazer direto eu não faço tá o Alexandre sabe disso todas as operadoras aqui a maioria tem os contratos direto os hotéis o Alexandre tem tudo ele é um grande parceiro maravilhoso então eu outra coisa nós temos Alexandre se depois você puder mandar pra mim a lista de e-mails de todo mundo que tava aí assistindo pra gente mandar pra eles se inscreverem no link B2B nós temos sim já tô anotando aqui já um B2B aonde vocês tem acesso a vídeos vocês tem acesso a todas as informações dos hotéis vocês tem acesso a todas as fotos e vocês tem acesso a nosso pacote de lua de mel que é o seguinte o teu cliente ele vai comprar a lua de mel então ele vai ter já de cara 25% de desconto em cima da tarifa e da meia-pensão ele vai ganhar os amenities normais e depois ele vai ganhar uma experiência na ilha que é uma experiência que ele vai escolher ao chegar a cada resort tem sua lista e são experiências incríveis o Alexandre sabe disso ele já vendeu a gente já teve lua de mel lá a gente inclusive teve duas meninas que ficaram dez noites não é Alexandre e elas disseram que queriam voltar para passar as férias delas lá eu queria dar um depoimento Cris é maravilhoso eu já tive em Seixelas Maldivas e ainda não tive e tive em Maurícios também e eu fiquei no Paradis isso no Dinara ou no Paradis que eu fiquei Dinara no Paradis muito bem a atmosfera já começa assim diferente de Seixelas Maldivas e Maurícios primeiro que Maurícios é uma ilha grande né Maurícios teve conforme a Cris falou uma mudança que saíram os escravos e entraram os indianos quando teve a abolição da escravatura lá e Maurícios tem uma alma Maurícios tem uma coisa diferente Maldivas você tem super mega hotéis que tem um preço caríssimo como por exemplo o Six Senses lá de Maldivas que tem um serviço excelente é tudo é tudo feito né de maneira sustentável mais a diária mil euros dois mil euros dependendo da suíte e Maurícios nesse ponto além de ser mais econômico a ilha tem mais opção de você circular então você não fica conforme a Cris falou você não fica preso né então você pode fazer pela África do Sul né você faz um roteiro de África do Sul e depois Maurícios ou você faz Dubai com Maurícios são duas opções maravilhosas e pessoal eu vou dizer pra vocês eu tava em crédulo eu falei assim não é possível que tenham dois voos de A380 da Emirates T-100 Maurícios eu presenciei um lotado é impressionante tá então esse é um lado muito interessante outra coisa também que me chamou muito à vista foi o cuidado de Maurícios com a parte de de doenças então quando você chega em Maurícios entra uma um delegado da da parte sanitária de Maurícios faz um questionamento se teve alguém que passou mal se tem alguém com febre eles têm muita preocupação obviamente porque uma ilha que você tá lá no meio do né do Pacífico você tem que tomar todos os cuidados né do índico né do índico então a gente tem tem toda essa essa estrutura essa coisa e os hotéis bitcômicos que são os únicos que nós temos tarifa são tarifas muito muito agressivas muito legais então por exemplo aquele passageiro ah eu penso em ficar fazer uma lua de mel mas eu acho caro você vai poder encaixar um Dubai com Maurícios ou um África do Sul com Maurícios a um preço bem competitivo ah eu prometo pra vocês que vai ser mais fácil do que vocês imaginam vender então essa essa os restaurantes são maravilhosos eu experimentei todos o japonês o italiano um cada dia e eu digo pra vocês que três noites em pouco fiquei três noites me deu uma vontade de cancelar o gol da volta mas eu não cancelei e voltei pro Brasil mas é é espetacular eu recomendo nós dessa operadora pelo menos quatro noites o ideal seria um cinco tá cinco e cinco pra cima se o passageiro não quer ficar sete noites é legal de ficar é o passageiro vai curtir melhor pode ir o ano inteiro isso o ano inteiro e aquele período de chuvas é janeiro janeiro fevereiro mas depende do ano né mas como nós estamos os nossos hotéis estão no lado oeste o lado oeste geralmente sempre ensolarado eu já fui várias épocas e nunca peguei chuva inclusive todo mundo brinca dizendo vamos passar o portal da Clé passou do leste para o oeste passou o portal da Clé já chegou o sal é muito maravilhoso olha eu sou apaixonada realmente eu quando cada vez que eu vou eu gosto mais e é maravilhoso mesmo e vocês tem muita coisa além disso para fazer tem muitos passeios bacanas tem a olha conhecer uma destilaria de rumo é maravilhoso é uma delícia é muito muito bacana muito obrigada por todos os elogios e nós vamos fazer outros treinamentos e nós vamos sair com a dexer tchau tchau